Vocês viram esse último filme Do Will Smith que tá no cinema Projeto Gemini Gemini Tem uma música do Trapper Down the Rise The Gemini É só isso que eu sei da música É E basicamente cara Ele é o mocinho do filme E ele é o vilão, ele é o mesmo cara É um clone dele E os caras, ele contracionou com ele mesmo Então basicamente o cara chegou num ponto Da vida dele Que os caras pararam num escritório em Los Angeles E fizeram uma reunião Cara, a gente precisa fazer um filme com o Will Smith O Will Smith Já faz um tempo que ele não faz um filme Qual foi o último filme do Will Smith antes desse Eu não sei Eu vi um que Ele era um cientista que o mundo tinha acabado E só sobrou ele Ele e o cachorro, eu lembro desse Ele é sempre um herói no filme Ele é sempre um cara que tem integridade Ele é sempre sólido Ele sempre toma as atitudes corretas E quando ele erra Ele sempre tem um dilema moral Quando ele percebe que ele errou E ele fica muito mal Fica muito nervoso Esse é sempre o personagem do Will Smith Tá? E aí Cara, o Will Smith Vamos lá Já fez comédia? Fiz comédia Já fez drama? Fiz drama Já fez ação? Fiz ação Já fez O que mais tem de filme aí? Já fez tiroteio? Já fiz tiroteio, cara Já fiz Aqui, ó Já sei Will Smith Música Show Vamos fazer rap Já fiz, cara Welcome to Miami Bienvenido a Miami Já fiz, cara Já fiz tudo que é possível Que tu possa imaginar Eu também peguei aquela versão da He's the greatest dancer E transformei num rap Como é que era aquela versão? He's the greatest dancer Como é que era? Tem a versão do Will Smith Como é que é o nome? Ah, sei lá, cara Não vou lembrar Então ele já fez tudo Fez bad boys Bad boys Bad boys What you gonna do? What you gonna do? When I'm from you From you For real Então eu já fiz tudo que é possível Música Eu já fiz também Inclusive eu já fiz um filme Que depois eu fiz uma música E eu fiz a música Ao vivo num show Então a minha vida Eu não sei mais o que eu faço, cara Então acho que só nos resta o seguinte, cara Vamos fazer um filme onde tu É o mocinho E tu é o vilão ao mesmo tempo, cara Que não tem mais o que fazer Então esse é o podcast saco cheio, cara Não tem mais o que fazer, cara Tudo já foi feito Tudo já foi dito Não tem mais o que fazer Aí nesse filme o projeto Gemini, Gemini, não sei Tem três Will Smith, cara Tem três Will Smith Tem ele Que ele é um sniper Atirador de elite Foda pra caralho Aí lá pelas tantas Ele descobre que uma empresa lá De guerra Clonou ele E fez um cara igual a ele Pra ter um outro soldado Tão bom quanto ele Quando ele se aposentasse Tá E lá pelas tantas no filme Tem um outro Will Smith também Que era uma outra máquina de guerra Que um cara fez lá Então é isso aí Will Smith Acabou Eu 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 Tô no mesmo patamar Do Will Smith É isso que eu tô falando pra você Meu caro ouvinte É isso que tá acontecendo agora, cara Você Nesse momento Você está vendo O Will Smith Sem mais saber o que fazer da vida Fazendo um filme com ele mesmo É isso que ele tá fazendo agora É isso que você está assistindo agora Tá Eu enrolei bem por cinco minutos Meu Deus, cara O tempo não passa Doze minutos de podcast E aí O que que eu falo agora? O que que eu falo agora, cara? Não tem mais o que falar, cara Eu faço a menor ideia Eu não posso nem ler e-mail Porque o celular tá aqui do meu lado E E aí eu não posso usar ele pra ler e-mail O notebook tá longe E eu tô no Rio de Janeiro E Eu vou ficar descrevendo as coisas que eu tô vendo na minha frente agora Até Até engatar outro assunto, cara